E como é que é que é um forte abraço que Deus abençoe você e sua família amém te amo God senti versus a TK TK versus God senti God senti Mr. Atá que é Brasil e vende taquinho lato do mal batim ele Jacaré Henrique e porra aí você quer ele você quer que ele faça do Prata ao Global jogando sozinho e eu faço do Prata ao Global jogando com o BT né aí não dá se o Prata ao Global já é difícil fazer isso sozinho imagina com o BT velho é impossível nove meses Gal Gal tamo junto a superfúria vem gigantesca para essa Blast na próxima semana round perigoso aonde perigoso Mr. M e feio demais contra quatro olha ele PMJ tamo junto tá tomando de trás meu Deus é 4x2 ficou 2x2 e aí toma do Bartim é o o feio de é o feio de hoje não temos NBA né hoje não temos ele e olha aí corte senti do salve dá um nove meses aqui manda salve para a cacoal mas informatica e um salve Rondônia Mr. M ele é é perigoso ele é perigoso 7x4 ó beleza Jacaré o Jacaré tá até o momento ele tá só 5x0 6x0 o jacaré não morre imorrível Banda Nostalgique de Londrina flashzinha aí o Swisher não tem muito que fazer né aí o Swisher não tem muito que fazer vai e vai tentar ó humilde de não operar né e aí é isso aí estamos todos fadados a isso né Henrique 7x0 Henrique 8x0 cara o Jacaré chegou hein o jaca o jaca que é isso faz seu nome Nossa Ziquei que que é isso velho Mr. Atá olha ele né 10 barra 1 velho Nossa Brasil é o país do FPS ele é o lá toma 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 ó nossa o valorante é mais real do que nunca estamos aí a super fúria e o super loud né a super loud e o super fúria união sinistra né te amo galvo te amo todo dia um set a um diferente aqui a gente vem para buscar mais uma vaga aí né na IEM Dallas que é um uma bela um belo campeonato agora teremos uma jovem com cinco times brasileiros olha aí boa sorte para rapaziada ó Bartim na smoke consegue olha o Taquinho consegue uma aqui o Bartim outra agora Bartim Bartim três kills para Bartim uma para o taco uma para o lá e amanhã também tem né 1430 tem nove Zeta e Imperial né fala Gala fala Gala fala Zezé zero três meses de subafio mas te acompanho a muito tempo tudo de bom para você fera tamo junto viu fera é salve Gau salve Gau salve 16 meses manda um salve para o meu amigo Bino de Londrina Bino de Londrina tamo junto e faz o L faz o L faz o L né um salve Juliana da W7M tamo junto viu e os meses porém há dois anos tem de nota gordura tamo junto manda salve para registro Galfa Zol salve registro 10 a 1 amanhã ó amanhã 1430 9C e Imperial hein velho 9C e Imperial dois times que estão no Major velho 9C tá Imperial velho amanhã aí ó Mr. M para cima do lado salve 4x4 4x2 3 o que 3 o que 3x não é três meses nessa parte faria acompanhando desde 2019 tamo junto tamo junto amanhã velho 2x3 calma Henrique tá vivo ele tá 15 barra 2 ó ó Henrique é isso Henrique calma meu Deus que é isso Henrique meu Deus Henrique calma eles não tem Major taquinho toma que round que beleza hein dá ligado ai ai vai reposicionar espeta os dois jacaré toma na cara ele fez o que dá para fazer né ficou encurralado ali o jacaré mordeu um finalizar hoje o feliz casamento viu aí casamento Zinho rolando para ficar um pouco menos nervoso assim um joguinho de CS entre o casamento a a a a a a a aposta é pouco a pouco aposta é pouco pouco a pouco aposta a a a a gente tem uma foto com você meu Deus do mal saudades carro a nossa Vega Max da Braz Lemos lá em Santana né tamo junto velho essa aí é da raridade velho o primeiro que naquela época mal tinha câmera fotográfica né Gal Gal Oi Gal Gal 13 meses na 11 e 2 desde então fomos de analista ué arrasta para cima né e aí e mal que treta né três cara tirando nele ele não morria né e olha o Henrique ele tá quentíssimo mano nesse curral Gal viu episódio do Tsunoda no documentário da F1 estamos com o x-ray agora manda um salve praça Aquarema RJ e faça faça o L imediatamente vai morrer para Henrique aí 12 gotys sem o time contrário para acabar com ele né ele não saiu ainda do xerife né não 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 ele tá xerife tá xerife nossa que isso Henrique Henrique tá numa outra passada né Caio o man of the match 1 e 28 1 e 27 eu estou com 19 ué caramba caramba deixa eu te vestir daqui para pausar eu acho que é o dá 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 né 1 e 15 1 e 14 1 e 13 1 e 12 ae 11 1 minuto e 5 14 gotys sem estamos aí 1 minuto e 42 12 é o décimo nono round de rush da God Sand pro bombe B que isso Mr. M hein Mr. M 14 a 5 tem jogo tem as kills no assim né sem o tab tem tem que mal acostumado não dá para ver as kills ali do ladinho né aqui tem que dar um tabzinho velho é caiu o bodemaster olha o Henrique aí ó a W colete 1 vai entrando bombear pode vir aqui para cima do fischer não fischer uma duas prepara que vai tocar musiquinha prepara que vai tocar musiquinha nossa me BRs amo e olha lá ó ó 3 2 1 amanhã tem aí ó vai rolar uma astralis e g2 alguém vai para o major alguém vai para o drama né alguém vai para o 2 2 se bem que tem uns times aí que eu vou te contar também que se for para o 2 2 acho que se não ganhar também merece ficar fora é né é pô tem peixe caramba será que aqui acaba meu Deus pô aí uma um mapinha que era para ser uma festa uma alegria um suquinho vai virando drama vai virando mamãozinho com açúcar já comeu mamão com açúcar Liminha nunca comi nossa é bom demais ficou sem açúcar já é doce então um mamãozinho com açúcar Liminha nossa velho Henrique é isso Henrique opa caramba o cara ali nem eu com x-ray não consegui ver pois é não Henrique tá quente velho 24 barra 9 aí ó SM4 aí patulha minha já pegou não peguei ainda Henrique olha o pixel do Mr. M cai o Mr. M cai também o bodymaster 1x1 man of the match contra Bartim e ele tá vindo por trás ó tá vindo aí pela parte do sapão o Bartim tá de olho em cima ele tá de olho embaixo ele que vai saindo aí pro cimento vamos ter aí a fé de que o Bartim round importante 1x3 na verdade o Bartim já levou 4 no round vai ter que levar mais 1 o cara vai desconfiar pelo posicionamento da C4 ó o cara tem a certeza que o maluco foi pro cimento não importa ele pro com saída tá ligado ou sem saída ó ele fica ele já 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 conseguiu fazer essa leitura aí ó hum fez barulho o Bartim nossa desistiu ele vendeu o round de 15 godcent 8 ATK tá aí ó que beleza Bartim a musiquinha da intro é legal tô meio abalado velho falaram aqui as poucas liudas do chat falou que deu ruim vai dar ruim pode dar ruim Bartim beleza já escutou ó já escutou mata ele beleza beleza 3x2 aqui acabou aqui acabou ó molotov aérea tá chegando o main of the match por trás tá ligeiro nele o lato ó o lato tá ligeiro nele ó será? ó o lato tá ligeiro nele já cai o homem do jogo aí e o bodymaster com 1x3 aqui foi 16 alento Brasil Brasil behöver principalmente sem grama né sem grama velho pedo SEMTE ATK eu acho que eles só estão dando duas vagas pro NA por causa que eu ia vindo pro NA é se não ia ter esse suquinho de duas vagas pode ser né EME E aí é aquele negócio né velho qualify é no NA E eles também se forem ver, né, velho Eles só botaram meio que um time BR, né Só botaram a GodSend Porque se bota mais ia ficar sem duas vagas, né Podia ficar sem vaga pro ZNA, né Perderam que a T1 e a... tem perderam, né Ah, perderam? É, no Open lá Nossa, eles perderam no Open? É, a T1 eu acho que perdeu pra CTK, eu acho Nossa, velho Ué, essa TK não tá de bobeira, Liminha É Eita, vai tocar Vai tocar, Liminha Nossa Nossa, o cara tá indo pro... Olha lá O cara girou pro outro bombe, Liminha Nossa Olha ele Na verdade ele não girou pro outro bombe, não, velho Ó O Mal não vai desconfiar nunca Toma Saved 1x0 pro time da GodSend Acho que ele dormiu O Apocão jogou a toalha, né Apocão dormiu, acho Podmaster Nossa, caiu todo mundo Meu Deus 1x1, olha aí, ó Calma Tá faltando A peça Mistereme Ai, ai Mistereme era aquele mágico, né É Você não... Você lembra? Eu lembro que passava no Gugu Ou era o Mr. Sombra Era alguma... É, eu acho que começou no Fantástico Depois ele foi no Gugu mesmo Era um mágico que explanava as mágicas, Liminha Eu lembro que ele tinha uma mágica, que ele colocava alfinete e espetava no dedo dele Nossa Daí eu fiquei, cara, como que eles faziam? E o Henrique não puxou, ele preferiu o Jakar Cortado Hum, Bodmaster Ele não vai repicar? Vai repicar? Não vai repicar Repic... Repic... Nossa, o Swisher chegou Cara, esse Swisher é bom, cara Repicaram em três Tomou uma repicada de três Ali o time da GodScent 1x2 O Henrique vai tentando aí achar na Smoke O Henrique tá com uma kill Já chegou Mr. M Ó Ai, vazou O Swisher finalizou o taco Vazou só a mochila do taco Caiu o Man of the Match Tem O Swisher aí na Smoke Ainda atrás do saco Tem Por que ele não tá com uma zaga aí nele? Caiu o Mr. M Beleza 3x4 Fanda a B A B já é do taco Quer dizer, o taco não Mas deve estar rodando também Vai agora Volta pro A Ou vai B também Meu amigo F taco, né O taco já foi, velho Ele pegou aqui Foi o do mal Caiu agora o do mal O Lato devolveu 3x2 Vantagem do time BR Cai também o fade Agora é tudo nosso Aparentemente 3x1 É só o Swisher Ou a gente ganha um round Ou vai ter música do Swisher Beleza Beleza Olha a HE que Ele jogou no Henrique, velho Nossa Cara, e tá um 7x2 Com a gente ganhando o pistol, né 7x2 Com a gente ganhando o pistol Liminha Parece que o TR da God's Sense Não tá ainda tão encaixadão, né É O TR da... Beleza Beleza, Bartim Cego Ele matou 3x2 4x2 Na verdade O bom BB é nosso O... A Vertigo Parece que é um mapa Que tem muita, tipo Coisa padrãozinha Pra fazer, né Pra tá acertada, né Muita utilitária, né Ah, tá com... 7x3 Aparentemente Aí, ora, ora Tem jogo Eu fiquei o dia inteiro espirrando E com... E a suando Agora eu percebi Agora, desde quando começou O jogo da God's Sense Nem toquei no... É, e você tirou a lente? No papel higiênico Eu tirei a dente Deve tá suja aí Você não tem que lavar Essa lente aí Com água... É, então Eu tirei Antes do jogo Eu tirei Ah, dei uma limpadinha Mas não vou mais usar não Cogestionou tudo aqui Nariz E vazou tudo O God Master Tá ali de olho, ó Nossa O Henrique acertou ele no braço Nossa O Varado, né No braço Tem a Smoke É 2x3 Cog difícil God Master com 22 Mister M com 32 Vai plantar, ó Ó, tá plantando meio que fora ali Do lugar do bomb Ai, mas aí pra que voltou, né Velho Pra que voltou Já tinha plantado Já tava de boa 1, 2 Ai Nossa, velho Bartim Ai, valeu Nossa Nossa E o TR Quando ele encaixa Ele encaixa legal, ó Ó, essas Padrão C que eu tô falando Lirinha Da rampa, ó Hum Aí, ó Nossa, caiu Caiu Foi tudo a casa, velho Caiu Foi todo mundo Beleza Bartim 2x2 Beleza Bartim God É 1x2 É 1x2 E cara, 8x4 já começa a sonhar, ó Beleza 8x4, tamo no jogo E vem Entradinha pro bomb B Ai Nossa, ué Ainda bem que o Mr. M matou o Bartim Senão o Lato mataria o Bartim Pegou no meio Cai Ai, o Swisher caiu O Mr. M Mas caiu do mal também 2x2 2x3, né O Fade tá vivo Tá com 3 O Fade com 4 O Henrique Jacaré Mr. Atá Tá ali de olho na Smoke Será que ele vai atirar? Ai Ai, vazou o cano Ai Meu Deus Uh Olha Vá aqui Trocou Tá tudo na mão dele Valeu, né Valeu, valeu 9x6 Valeu, né Valeu, valeu Foi bom Beleza Lato Que isso Pegou lá atrás Que isso Aqui acabou Aqui acabou Nossa Que esse T.P. da GodSense tá chato Beleza Lato, velho É correria Ai O Mal ainda achou uma kill Lato, Henrique Consegue achar mais duas kills Três jogadores mortos já do time da TK Beleza Beleza Uma balinha só em cada Dez GodSense, né Virada Vai ficar legal, né A TK 12 GodSense 10 Um minuto Partim Partim Ai Beleza BNT, NT, ó Ai, do mal Boa Boa, Mr. M Opa, fez barulho Feito Nossa, cavalou tudo Errou Meu Deus, errou Como que ele errou Um X1 E a W Não, M4 Beleza Porra, meu amigo O que que foi isso, cara O tiro que o cara errou lá atrás Agora ele vai chamar atenção Na verdade, agora é bom ele segurar só Beleza, T.P. Que isso Ó Beleza, Taco Beleza, Taco Que beleza 4 kills É o que sempre fala, galera Todo mundo pode falar Mas tá eu e o Glaive Eu e o Glaive Temos 4 major Pô, não tem o que discutir Meu Deus Man of the match É 2x3 Estão girando pro bombear Vão girando pro bombear É, você tem um ponto, né, velho Você e o Glaive jogando de AW Também tem 4 major, né Tá voltando Eu acho que eu não lembro O último evento nos Estados Unidos Assim, do underground É, mas eu não tenho a data, né Oficial Eu imagino, né Caiu Man of the match O Mr. M Cai também o Henrique E cai o lado É 3x3 30 de maio E M Dallas 1,22 Tá aí 30 de maio Veide Ai, faltou bala pro Taco Não vai plantar 3 segundos Ai Não tá varando é nada 2x2 Se for perder o round Acabou o dinheiro Se guardar as duas armas Tem jogo É, guardou a ilha minha Aí é, guardou, velho Aí é, guardou Nada Nada Clicou na bomba Vai aparecer, ó Vem atirando Vem atirando Ai Guardou Taquinho Meu Deus Com oito Uma vaga Ih, vai pro cruzeirão, hein Feit Feit Aqui acabou, Liminha Aqui acabou Meu Deus Caramba Nossa, velho Vai pro terceiro mapa Vai pro terceiro mapa Vai pro terceiro mapa, Liminha Nossa, vai ser drama Meu amigo ATK 13 God sent Também 13, velho Caramba, é pior que se fosse no shield ali Sem fazer barulhinha Pegar aquela aqui o fácil Nossa, o taquinho tá saindo fora Meu amigo Aqui é 15x13 Tudo mal Os cara vai pro A Os cara vai pro B Os cara tá voltando pro B Meu Deus, velho Os cara pegou a info do B O Swisher pegou a info do B E aí os cara que tava indo A Tá voltando B E aí a B Já é deles Ou não Eles tão indo pro A Com o B é deles Eles tão indo A A laçal Palma na bunda Meu Deus, Liminha Meu Beleza Beleza Encanadores, Liminha Encanadores Aí Aí Que beleza, velho Que beleza Que beleza Você tá com... Pô, mano Olha É uma... É uma sacanagem Nossa, o cara jogou outra Molotov, né? Joke Ai 2x1 3x1 3x1 Toma, Marreco 15x14 É match point pro Brasil Nossa E o pessoal droppando Olha aí Taco Taco Dois Taco Beleza 3x1 Pro homem Acabou Brasil Aí Brasil Que beleza Que beleza Pelo Liminha God 702 Ape...